Tá na hora do gol, bateu, vai no Brasil, gol, 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 é do Brasil, o Brasil inteiro com você, bateu, bateu, é gol, é gol, gol, gol. Dunga na marcação, tomou, tomou na boa, a enfiada pra Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho, vamos garoto, vamos garoto, vamos garoto, gol, 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 é do Brasil. Vamos lá, o segundo gol agora é bom, tá na hora certa, isso Dunga, capricha Jorginho. Vamos que dá um gol, 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 vamos ver o baixinho, botou na frente, segura que eu quero ver, partiu o baixinho, lá vem Bebeto, bateu, é gol, é gol, é gol, é gol, gol. Na jogada lá em cima eles são perigosos, Thomas Brolin, esse é habilidoso, já meteu alta, aquele Anderson botou na frente, o Tafarel e o gol. Muitos gols no jogo de Stanford, Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, o Romário partiu, bateu, gol, 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 gol. O gol 28 serão 17 para o final, lá vem Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você, vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto, gol, 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 gol. Já vai fazer a enfiada de bola, Aldair, dono da defesa, faz o corte, enfiou para Bebeto, posição legal, posição legal, Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário, gol. O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais, para enfrentar o vencedor, vai Bebeto, que ele não deu nada, vai Bebeto, vai Bebeto, que beleza, que beleza, que beleza, gol. O Ronaldo quer defender os hábitos, mas você se lembra o gol, vamos ver o jogado. O Bercanto é perigoso, é gol, tem bola na área do Brasil, olha o perigo, 35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, Gol, 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 gol. Vamos o Brasil, vamos o Brasil, vamos o Jorginho, olha o cruzamento, porra aí, olha o gol, gol, olha o gol, gol, olha o gol. Gol, 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 gol! Do Brasil! É sua, Safarel. Bateu o maré de pé direito, bateu! Pra fora e muito! Os jogadores no banco abraçados, o Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Bateu, bateu, pegou Palhuca. Albertini ajeita. Ele beijou a bola, não tomou distância. Partiu, Safarel, é gol da Itália. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Autoriza o juiz. Sai que é sua, Safarel! Bateu no meio do gol, pra que se mexer? Lá vai Branco. Aí partiu a bomba na perna esquerda. Partiu o Branco, bateu, é gol! Partiu o Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ele, o Palhuca. Partiu o Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! É gol! Gol! Págio e Tafarel! Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol!